Uma sequência agora, né, de quedas no Vini, de tombos. E aí, cara, era tudo real, sim? Algumas coisas você fazia já do seu lado de comediante pra galera se divertir, fazia mais pro pessoal dar risada mesmo. É um natural contar a luz do posto, né, meu gente? Meu povo, pelo amor de Deus, o povo fica tirando luz, não sei de onde foi que tirado, né? Acredito, porque é vírus, né? Mas, meu gente, é sério, realmente eu sou estabanado. Você é do seu lado. Cara, mas eu entendo muito ele. Outro dia eu fui tirar uma foto que me pediram de umas pessoas, eu fui dando ré pra caber todo mundo, eu sentei no colo de uma senhora na cadeira de rodas, sem eu saber onde eu tava sentando. Não, eu não tô fazendo uma piada, vai acontecer. Todo mundo rindo, olhando. Senhor Deus. Eu tô cheio de problema. Eu errei. Então, assim, eu entendo você. Eu sei como você é do seu lado. Hoje mesmo, na hora que eu tava tirando as fotos mais cedo, o rapaz tava tirando as fotos, gravando os vídeos meus aqui dentro, meu gente, quase que eu levo uma queda, despencar do barranco. Ele ainda falou, se eu tivesse com o celular gravando, eu mostrava pra todo mundo ver que não é. Eu acredito. É desse jeito. Eu vi, inclusive, que a sua equipe postou nas suas redes sociais, né, um vídeo falando sobre as suas quedas e mostrando também suas quedas. Foram demitidos depois disso. Não, amigo, olha, eu acredito. Eu mesma, se eu mostrar minha perna aqui, é roxo. Quinze roxos, ninguém entende. Eu fico toda arrebentada, faz parte, né? Mas você já tá acostumado com as quedas. Seu corpo já tem uma casca. Não, basicamente, já tô acostumado. Nem sinto mais nada. Agora, teve um da parede, que a parede estava a um quilômetro de distância. Que tu tá fazendo isso. Foi do salgadinho. Esse foi fogo. Foi do salgadinho. Foi do dia do biscoito. Foi. Foi um susto. Mas é isso, né, gente? A pessoa tem um corpo comediante. Dá licença, desculpa. Ah, por favor. Vamos falar de jogo, né? A gente mostrou aí pra vocês o VAR sobre o voto DG, que foi na Jessie, que foi no DG e tudo mais. Mas o DG acabou sendo o adversário do Vini, né? No final do jogo. Vamos assistir. O figurante que eu vou colocar DG? O Silvio. Mas é bom os filmes. DG. Desde a primeira semana, é sempre o mesmo argumento. O Vini, às vezes, joga. O Vini, às vezes, se posiciona. O figurante, o Vini. O que eu vejo ele dentro do jogo, não fazendo nada. Quando eu lhe der aquela plaquinha de que você esconde o jogo, colocar logo vai ser em DG, em cima do muro e esconde o jogo. Não, não entendo o jogo dele. Realmente, pra mim, também é um incógnito. Como é que você sabe que eu não jogo ou que, às vezes, eu jogo se você não está no meu círculo de amizade? Ele se movimenta em alguns momentos, mas durante o dia, a gente quase não vê o Vini. Eu já ouvi muito isso. Você não faz nada. Pedir desculpa e o perdão. Não, sim, sim, sim. São gatilhos meus de coisas que eu já passei, de coisas que eu já sofri. O DG saiu. Vini, pra quem vai o seu voto e quais são os seus motivos? Cadê o meu voto hoje? Vai no DG. Vou votar no DG. O meu voto hoje vai no DG. Eu voto no DG. Vou votar no DG. Quem vai pro paredão é o Douglas. Douglas, Gustavo e Vini pra prova bate-volta. DG, venceu a prova bate-volta. E do gol! Cara, é impressionante. Chega a ser engraçado. Até quando o Lollipop consegue botar alguém no paredão, a pessoa sai do paredão no bate-volta. Até quando a gente ganha, a gente não ganha, né? O que você acha que é essa maré que acompanha o Lollipop desde o início do programa? É o Lollipop, né, meu dito? É o Lolliflop. É o Lollipop, como disseram aqui fora. A gente achava que a culpa era da cama, mas não era. É vestir rosa e sentar do lado do Lollipop. Exatamente, olha aí. Descobrimos isso, Gustavo. Olha o problema. Graças. O DG desestabilizava seu jogo? Eu não sei se ele desestabilizava meu jogo, mas eu acredito que algumas coisas que ele falava não me tocavam em bons lugares, porque me remetiam a coisas do passado, coisas feridas mesmo minhas. Mas mesmo quando alguém fala alguma coisa que de alguma forma me machuca, eu sempre tendo a pegar algo de proveitoso daquilo. que foi justamente quando ele falou que eu não tava aparecendo. E eu reconheci de fato aquilo. E realmente naquela hora eu disse, caramba, já tá transparecendo pras outras pessoas algo que eu já tava sentindo. Aí foi quando a gente teve aquela conversa na festa, nos resolvemos, e mudamos o alvo. Mas aí você procurou agir mais depois do toque que o DG te deu? Tipo, parar de se esconder e aparecer no jogo? Ou você acabou ficando na mesma... Eu tentei, eu realmente tentei, mas acabou que não deu tempo, né, meu senhor? Mas é que nem eu vi no VT lá em Rafa Calum, aquela... Era um joguinho histórico e falava que era o meu game over. Mas, meu senhor, como eu sempre digo, pra todo game over sempre existe um restart. Caraca, esse cara. A gente tem que contratar ele como roteirista, porque o cara é muito bom. Eu trouxe minha CTPS. Olha aí. Mas só que chegou a hora da gente mostrar o que falaram de você na casa, porque tem coisas que o Brasil tá vendo, mas você não viu. Ai, meu pai, até... Tô preocupado com o Vini. Acho que o Pedro não sai, não, mano. Também acho que não. Ficar aí entre o Gustavo e o Vini. E o Vini, ele passou muitas semanas aí, tipo, pagado. É. E eu acho também que o que eu percebo muito dele é que existe uma diferença muito grande do Vini do dia a dia e do Vini do ao vivo. O Vini também, assim, amo o Vini, mas ele deu uma pelada também. Mas você viu o start do discurso? Todo mundo tá sendo no discurso, então, é ou não sei o que, vai lendo, então, não sei o que. Aí eu na dele, ih, falei, caralho, parece que mudou a personalidade. Ele no ao vivo é outra pessoa. Ih, caramba. Você tinha essa percepção? Não, de forma alguma, a gente não tinha. Porque a pessoa do ao vivo é a mesma pessoa da casa, só que em momentos diferentes, em situações diferentes. Eu mostrei durante os jogos da Discord, não sei tanto nesse último, porque não tinha motivo pra mim colocar aquelas placas nas pessoas porque eu não tinha tido atrito nenhum. Mas eu demonstrei durante o jogo da Discord realmente o meu posicionamento, que é falar de uma forma que as pessoas entendam sem precisar agredir outra pessoa, sem precisar fazer com que a outra pessoa se sinta ofendida, mas sempre se posicionando. Eu acredito que, pelo menos isso, eu consegui fazer. não tinha que fazer. Obrigado.